É por isso que você precisa dar atenção à política, porque você precisa conhecer quem são os candidatos. Como é que pode um eleito ficar quatro anos na cadeira e ele não apresenta nada que beneficie a família? Tem alguma coisa errada? Claro, você tem que saber analisar. Ele trabalhou para trazer asfalto, isso de certa forma traz um resultado positivo para sua família, porque às vezes a sua família reside num lugar que não tem asfalto. E aí você viu o vereador trabalhando em prol dessa situação. Então, espera aí, ele pensa na família, deixa eu fazer uma análise. Só que não pode ser um projeto isolado, não pode ser uma ação isolada. Em quatro anos ele atuou em prol de benefícios para a população uma vez? Não, tem alguma coisa errada. Por isso que o senhor, a senhora precisa entender qual foi a entrega do vereador que você votou. Saiba o que ele fez. Procure entender qual o benefício que ele trouxe. Pessoas que estavam passando dificuldade. Ele ajudou essas pessoas. Que benefício, qual foi o impacto do trabalho dele na vida das crianças nas escolas municipais? Qual foi o impacto do trabalho dele nas ruas? Como que ele atuou para ajudar você lá no seu bairro? Como que ele atuou para ajudar aqueles que enfrentam dificuldades dentro das comunidades? É nisso que você tem que pensar. Observar, se durante quatro anos que ele esteve lá atuando, ele não fez nada pensando na população, então ele não está preocupado com a sua família. Vou ensinar uma coisa para você que está nos assistindo. Por exemplo, existem políticos que olham para pessoas e eles só enxergam um cálculo matemático pensando em votos. Porém, existem pessoas que quando olham para o povo, enxergam a oportunidade de mudar o futuro. Aprenda a fugir desses homens que só olham para as pessoas e enxergam apenas votos. Aprenda a fugir de pessoas que só fazem cálculo pensando em votos, só fazem o bem pensando em votos. Passe a se preocupar e dar atenção e focar a sua atenção naquelas pessoas que estão preocupadas em mudar o futuro, que olham para as pessoas e enxergam oportunidade de fazer o bem. Isso é muito importante. Música Música